E aí seres humanos, beleza? Se você caiu aqui de paraquedas, seja muito mais muito bem-vindo O meu nome é Roberto Caldeira e aqui no canal a gente aborda diversos assuntos Entre eles de cultura pop até comportamento humano E eu tinha começado a fazer o react da discografia de Blackpink E eu fiquei completamente apaixonado E primeiramente eu quero agradecer a todo mundo que deu feedback naquele vídeo de por onde eu devo começar E também explicando um pouco das histórias das meninas Eu tive um tempo, pesquisei sobre o grupo, entendi a história dele, como foram formadas E quantos anos de treinamento elas tiveram para estar no que elas estão hoje, né? E isso me fez me interessar ainda mais por elas Me arrisco até falar uns nomes aqui Lisa, Rose, Jenny, eu sempre esqueço o nome dessa que falta Ah, mas eu juro que até o final desse react eu vou saber o nome de todas E quem sabe virar um blink, será? E se você tiver alguma sugestão de react tanto de Blackpink quanto de algum K-pop ou pop Ou enfim, artista de rock Pode deixar aqui nos comentários que eu vou fazer tudo Eu irei reagir a mais dois videoclipes de Blackpink Que é Bombayá e Du, 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 Du Então é isso, vamos lá Ai meu Deus Que foda, eu tenho uma Katana Tipo, isso que eu falo A produção tem muitas transições E é muito legal de você ver isso, sabe? Porque não fica algo, tipo, que distoa, assim Nossa, que diferente, porque isso seria de outra música Ela com o guarda-chuva sempre, né? No High Like That ela também tava com o guarda-chuva Por essa eu não esperava Ela faz rap também Tank, mano Quem que é essa? Que diferente Ela ficou de peruca É a Gizu? É a Gizu, né? Ela tá se balançando num lustre Que lindo cenário É a Rose Ela tá muito diferente Tipo, o cabelo muda totalmente elas, né? Tipo, o cabelo muda 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 Ok, muitas informações Então, motoqueiras Como elas estão parecendo mais novinhas Os clipes são muito bem produzidos na Coreia Muito de parabéns a produção Olha essas transição Tem músicas que parecem que são várias dentro de uma Blackpink não parece, tem vários elementos A Rose Gizu, Rose Vamos para uma das outras Lisa e Jenny Eu sabia que ia conseguir Gostei Tipo, eu estou um pouco Eu estranhei um pouco porque Kill This Love e How You Like That Trouxeram uma estética mais dark Assim, tipo, está muito colorido Esses aí eu acabei dando uma estranhada Porque eu vi mais recentes, né Aqui foi quando elas começaram a Lisa Essa é a Jenny, né Ou a Gizu Não, é a Gizu Essa é a Jenny É Você é tão f****** hot I wanna dance with you tonight, carajo Essa aqui dá pra tentar copiar Let's go Bumba, bumba Não, essa é da outra música, né? Aquela sozinha assim Deixa quieto Eu tô simplesmente apaixonado, ó Lisa, Rose, Jenny e Dizu Eu sabia que eu ia conseguir falar Eu sabia que eu ia lembrar dos nomes É muito difícil Bumba, bumba, bumba Não, eu tô passando vergonha, né? Tá bom Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, seja muito bem-vindo E se inscreva aqui no canal pra receber as notificações E não esqueça de ativar o sininho pra receber ainda mais as notificações Porque o YouTube não tá entregando todos os vídeos pra todo mundo Então, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E... Falou!